Veja nesta edição, especialistas, empresários e vereadores debatem futuro da capital paraense. Sindicato dos Professores e Governo do Pará se reúnem para falar sobre piso salarial. Número de acidentes na BR-316 causa preocupação. Novo exame para diagnóstico da malária está sendo testado. A surdez pode causar diminuição dos contatos sociais. A dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas, especialistas, fala sobre os cuidados na menopause. E no Dia Internacional da Mulher, exemplos de superação e de força. Nazaré Notícias desta quinta-feira, dia 8 de março, já está no ar. O Plano Diretor Urbano de Belém foi discutido nesta semana por vereadores, especialistas e empresários na Câmara Municipal. Entre as propostas mais polêmicas está a autorga que prevê o aumento da área destinada à construção de empreendimentos. Em debate, o futuro da capital paraense. Vereadores e especialistas primeiramente conheceram as propostas apresentadas em um seminário na Câmara Municipal de Belém. No encontro, debate projetos apresentados por organizações não governamentais e entidades empresariais que propõem mudanças no Plano Diretor de Belém. O plano existe desde 2008 e já recebeu pelo menos 16 emendas que tratam sobre a construção de prédios, a arborização e o transporte na cidade. O Plano Diretor Urbano é um instrumento legal para consolidar cidades mais humanas com um ambiente saudável. Em Belém, uma discussão causa mais polêmica. Essa questão da autorga onerosa é muito complexa, porque ela dá direito a que o construtor venha comprar a condição de construção. E isso é importante para o município, porque ali terá uma contrapartida dos fabricantes, dos construtores, para o município. E essa contrapartida deverá obrigatoriamente ser aplicada em obras e serviços para a população de menor poder aquisitivo, como, por exemplo, conjuntos habitacionais. Especialistas em planejamento urbano também discutem as alterações no plano. A Prefeitura de Belém acompanha de perto as propostas. A gente tem que conciliar, não pode esquecer, que na construção civil é um dos setores que mais emprega, que nós temos um déficit habitacional muito grande e nós temos, no outro lado da balança, a cidade. Então, nós temos que fazer esse contraponto para que a gente tenha desenvolvimento e que tenha empregos, que tenha qualidade de vida na nossa cidade. Então, basicamente, a necessidade, a vinda da Prefeitura é para defender um projeto que seja bom para todo mundo. Em 1993, aconteceu a primeira grande revisão do plano. Nessa segunda etapa, os projetos voltam a ser apreciados. Mas falta um detalhe, diz esse vereador. Nós entendemos que só esse debate aqui na Câmara não é suficiente. Nós precisamos ir aos bairros, ir ao distrito, discutir com a população, com aquela que vai sofrer o impacto de determinadas construções realizadas no município de Belém. Os professores da Rede Estadual de Ensino do Pará vão receber o novo piso salarial no final do mês de março. Foi o que ficou acertado no encontro entre representantes do Governo Estadual e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. A informação foi divulgada no início desta manhã pelo secretário especial de Estado de Promoção Social, Nilson Pinto. O encontro entre o governo e representantes do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, aconteceu no SIG, Centro Integrado de Governo. Durante a reunião, foi acertado que o retroativo referente aos meses de janeiro e fevereiro do novo piso salarial será pago em três vezes nos meses de setembro, outubro e novembro deste ano. Com o novo piso salarial, um professor da Rede Estadual deverá receber cerca de R$ 3.333,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. A desigualdade social no Brasil entrou no 12º ano consecutivo de queda, segundo dados divulgados pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. O índice da taxa média chegou a 0,519 em janeiro de 2012, antes o 0,537 em 2010. Em 2011, a taxa era de 0,595. É o menor nível da história em termos de desigualdade. Mesmo assim, o Brasil continua entre os 12 países mais desiguais do mundo. Dados da pesquisa mensal de emprego do IBGE mostram que o crescimento da renda per capita foi de 2,7% entre janeiro de 2011 e janeiro deste ano. Com o título de uma das mais perigosas do Brasil, a BR-316 continua chamando a atenção pelo número de acidentes que ocorre ao longo da via diariamente. Diariamente, a cena é esta. Barulho, trânsito nervoso e muita imprudência. A BR-316 virou notícia nacional com a divulgação de que o trecho que vai do quilômetro zero ao 10 da estrada é considerado o mais perigoso do país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ano passado foram registrados 1.697 acidentes com 23 mortes. A gente se preocupa com isso, a PRF tem considerado esse dado como preocupante, apesar de que o levantamento foi por uma iniciativa do próprio Departamento de Polícia Rodoviária Federal para que justamente se tomasse as informações de onde são os trechos críticos, os trechos mais perigosos de ocorrência de maiores acidentes, para que fossem tomadas as providências. Então, é coleta de informações para a tomada de decisão e até mesmo para o futuro planejamento estratégico do nosso órgão. A Polícia Rodoviária Federal no Pará conta com 440 policiais nas operações como fiscalização e orientação de trânsito, mas pelo número de acidentes a tática parece não funcionar. Por quase toda a extensão da BR na região metropolitana de Belém, se observa falta de sinalização e faixa de pedestres, problemas em passarelas, retornos e paradas de ônibus. Mas o que a Polícia Rodoviária vem fazendo para amenizar a situação? A Polícia trabalha principalmente na educação para o trânsito. A presença constante da Polícia tem sim o seu fator fundamental ali, que é o condutor olhar, ver que tem fiscalização e se preocupar com a sua conduta. Mas agir punitivamente, agir notificando, utilizando os métodos que a Polícia tem através da legislação não tem sido suficiente. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, DENIT, já foi acionado para tomar providências urgentes para reverter esse cenário. O projeto da BR-316 foi feito em 1977 e até hoje o DENIT admite não ter feito nenhuma atualização. Um ambiente de puro estresse que pode ser resolvido a partir de uma consciência de tolerância e respeito de quem utiliza a BR todos os dias. É sim muito importante a educação, como eu falei, desde a pré-escola, da criança, do adolescente, do jovem, para que ele já se porte de uma forma conveniente no trânsito, sendo o condutor responsável. Isso sim vai reduzir a acidência. A partir do momento que a gente comprovou que a maioria dos acidentes ocorrem pela falta de atenção, pela imprudência do motorista. Então mudando o pensamento do motorista, a gente vai mudar o trânsito. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote do Imposto de Renda à Pessoa Física dos exercícios 2011, 2010, 2009 e 2008. No próximo dia 15, serão creditadas simultaneamente restituições para cerca de 49 mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página do órgão ou ligar para o 146. A maior parte das restituições é do exercício de 2011. O dinheiro ficará disponível no banco durante um ano. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode entrar em contato em qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 nas capitais e 0800-729-0001 nas demais localidades, a fim de agendar o crédito em conta corrente ou poupança. Os contribuintes que recebem um e-mail em nome da Receita Federal sobre pendências com imposto de renda devem tomar cuidado. Trata-se de vírus ou programas para roubar dados. Também podem ser golpistas em busca de informações do contribuinte. A Receita informou que nenhuma hipótese envia cartas ou e-mails solicitando ou intimando os contribuintes a regularizarem dados cadastrais. A pessoa que quiser checar se tem pendências com fisco deve fazer através do portal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte no site da Receita Federal na internet. O novo exame para diagnóstico de malária em pacientes assintomáticos está sendo testado pela Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. O teste em estudo permite a divulgação do diagnóstico em cerca de duas horas. O exame confirma ou descarta a presença do parasita em pacientes que já realizaram o procedimento de gota espessa para a malária e o resultado foi negativo. Esse teste é mais uma ferramenta para o diagnóstico da malária. É um teste sorológico onde nos vai ajudar principalmente nas áreas de transmissão da malária com aqueles indivíduos que moram nessas áreas e tem uma baixa parasitemia. Nós temos que tratar essas pessoas para que não haja transmissão da malária e a malária diminua. Segundo a doutora, o Amazonas tem um índice de malária controlado, uma vez que o Estado é mais propício à doença devido às zonas rurais. A proposta é ampliar as metodologias disponíveis no Amazonas para a detecção da doença em pacientes que não apresentam sintomas clínicos como febre, dores no corpo, frio, mas que possuem parasita. Esse teste foi desenvolvido na Rússia, então nós estamos com pesquisadores da Rússia na Fundação de Medicina Tropical treinando os nossos pesquisadores para se botar esse teste em se fazer as reações através deste treinamento. A Fundação de Medicina Tropical é a primeira instituição onde está sendo treinado, está se treinando os pesquisadores para diagnóstico através deste teste sorológico. A Secretaria Municipal de Saúde informou que este ano a operação de combate à proliferação dos criadouros será intensificada. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho critica o governo brasileiro por não ter consultado comunidades indígenas sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no oeste do Pará. Segundo a OIT, o Brasil violou a Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais, da qual é signatário. O texto não prevê punição ao país, mas pode reforçar eventuais ações judiciais que questionem o licenciamento ambiental da usina. Desde 2006, o Ministério Público Federal questiona em ação na Justiça a ausência de consulta aos índios. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos também já havia criticado o governo brasileiro por causa de Belo Monte no ano passado. E você acompanha a seguir nesta edição, a surdez pode causar diminuição dos contatos sociais. A dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas, especialista, fala sobre os cuidados na menopausa. E no Dia Internacional da Mulher, exemplos de superação e de força. A boa audição permite ouvir, entender, trocar informações e ideias. Na terceira idade, grande parte da população sofre com a perda auditiva, um processo comum a partir dos 65 anos. A surdez pode produzir um impacto na qualidade de vida do idoso e pode conduzir também gradativamente a diminuição das relações sociais e o isolamento. Com o avanço da idade, o ser humano apresenta um processo natural de envelhecimento físico. Dentre as alterações que acompanham esse processo, a deficiência auditiva é uma das mais comuns. A partir dos 50 anos, todos estamos sujeitos à perda da audição. A maioria das pessoas, depois dos 50, 60 anos em média, elas começam a apresentar algum grau de perda de audição. Isso é uma degeneração natural, isso não chega a ser uma doença. A queixa mais comum do idoso é que ele escuta, mas não entende e acaba rotulado de confuso e desorientado. A perda auditiva causa um impacto devastador na qualidade de vida do idoso. Ele acaba sendo conduzido ao isolamento e, consequentemente, perdendo todas as relações sociais. Em casa, seu Vicente tem dificuldades para conversar com a esposa. É preciso falar bem alto para ele ouvir. Se eu quiser falar com ela, tenho que ir lá, mais perto dela, né? E ela, também, quando eu falo para mim, quando ouve, aí repito, não dá, aí ela vem perto de mim e diz o que é. Com 82 anos, ele espera conseguir uma forma de voltar a ouvir. Um aparelho auditivo custa R$ 5 mil, mas através de um convênio com o Ministério da Saúde, o Hospital Betina disponibiliza gratuitamente aos pacientes. Nós temos ambulatórios exclusivos só para tratar pacientes com perda de audição e esses pacientes vão receber atendimento e orientação contra a melhor opção terapêutica, que pode ser desde o uso de um aparelho auditivo até um implante coclear, até um tratamento clínico em algumas vezes. E nós temos também ambulatórios específicos para pacientes que apresentam distúrbios de equilíbrio. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei para reduzir o tempo de contribuição das donas de casa à Previdência Social. Atualmente, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Pelo texto, esse período pode ser reduzido para 10 ou 5 anos, dependendo do ano em que a dona de casa passou a contribuir para a Previdência e do ano em que ela passou a ter as condições necessárias para pedir o benefício. O projeto é voltado às mulheres de baixa renda que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico. As donas de casa também precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados. Se for alterado, o texto voltará ao Senado Federal para revisão. Os grandes problemas em relação ao plano de saúde é quando o plano de saúde não honra as condições do contrato, naquele momento delicado em que o paciente está internado ou que está no momento de emergência, ou que rompe a bolsa gravídica que contém o líquido amniótico. Enfim, na hora errada é possível que o plano de saúde falte ao consumidor, ao paciente. Aí o consumidor deve imediatamente recorrer aos órgãos de defesa do consumidor e, em alguns casos, urgentemente a juízo, pedindo concessão de liminares que mantenham, por exemplo, o pagamento daquela UTI que o plano não quer pagar, que mantenham aquele tratamento que o plano não quer fazer nesse momento tão especial e tão vulnerável da vida do consumidor. É para isso que existe a lei, é para isso que existe o sistema de defesa do consumidor. Cerca de 40 mil pessoas dos bairros da Pratinha, Tapanã, Sideral, Conjunto Eduardo Angelim e dos distritos de Mosqueiro e Outeiro estão sem algumas linhas de ônibus por tempo indeterminado. A partir de hoje, a empresa Transune Transportes não pode mais operar as 10 linhas de transporte complementar por decisão do juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, Marco Antônio Castelo Branco. O juiz concedeu tutela antecipada em favor de cinco empresas que assumem a Transune de superposição de linhas. A Companhia de Transporte de Belém suspendeu as ordens de serviço, mas não ofereceu alternativa para suprir a demanda. A empresa tem uma frota de 100 veículos e atende cerca de 500 mil passageiros por mês. Uma fase vivida com cuidado por muitas mulheres. Durante a menopausa, a diminuição hormonal pode provocar mudanças no organismo. Para tirar, na verdade, algumas dúvidas sobre esta fase particular feminina, nossa equipe conversou com uma especialista no assunto. A diminuição dos níveis hormonais ocorre com todas as mulheres, normalmente por volta dos 45 anos de idade, sendo que esta fase marca o final do período reprodutivo feminino e o início da menopausa, quando ocorre o último ciclo menstrual. Com isso, a incidência de doenças cardiovasculares aumenta com o avanço da idade. As manifestações clínicas aparecem nas mulheres em média cerca de 10 a 15 anos mais tarde do que nos homens, fato possivelmente explicado pela proteção hormonal feminina. A terapia de reposição hormonal, ela tem como princípio fazer a reposição estrogênica de estrogênio no organismo da mulher que está vivenciando o climatério ou a menopausa, paciente na menopausa ou pós-menopausada. As doenças cardiovasculares representam 53% dos casos de mortalidade entre as mulheres. algumas sentem pouco ou nenhum sintoma durante o período da menopausa, climatério. A maioria poderá sentir alguns sintomas e representar sinais como ondas de calor, suores noturnos, insônia, irritabilidade, depressão, diminuição da atenção e memória, entre outros. Quanto aos riscos... Os maiores riscos, além da questão das doenças cardiovasculares, a gente observa que pode ser a osteoporose, que é a falta da mineralização dos ossos, da coluna, das vértebras e do colo do fêmur. Também a questão das cistites, as inflamações da bexiga, por atrofia do epitélio vaginal. Então, por conta dessa atrofia, pode ocorrer a cistocele, que seria a queda, o relaxamento da musculatura que segura a bexiga. Então, é outra situação que também a gente pode encontrar nessas mulheres, que não fazem reposição hormonal. Infarto e AVC, acidente vascular cerebral, são as principais causas de morte em mulheres acima de 50 anos aqui no Brasil. Acompanhamento médico regular traz mais qualidade de vida e permite um maior controle cardíaco. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2030, mais de um bilhão de mulheres devem estar na menopausa. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística avalia que mais de 13,5 milhões passam pelo climatério. Mas, em Belém, será que as mulheres acima de 40 anos estão preocupadas com a menopausa? Eu acho que sim, eu acho que as mulheres estão se preocupando, elas procuram o serviço de saúde. Agora, é importante a mídia fazer o alerta para que outras que não têm essa informação procurem. De acordo com estudos recentes, as ondas de calor ocorrem em mais de 50% das mulheres que entram na menopausa e sua frequência diminui para 30% das mulheres após 3 anos de menopausa. Apesar disso, os sintomas podem persistir em 16% das mulheres com 60 anos de idade. Em primeiro lugar, é o controle do peso através de dieta, exercícios físicos regulares. Hoje acontece a abertura oficial da mostra fotográfica Comida Nossa. A exposição pode ser conferida no segundo piso do Boulevard Shopping, em Belém. Ao todo, serão apresentadas 20 imagens que trazem o olhar de diversos fotógrafos sobre a gastronomia amazônica tradicional. A exposição ficará aberta ao público até o dia 15 de abril. Os visitantes também poderão conferir o circuito gastronômico com a participação de 11 restaurantes convidados e fazer sua inscrição para participar do concurso gastronômico Chefe Paulo Martins. Informações no site www.veropesodacuziniaparaense.com.br Ser mulher já é causa de discriminação, mas aquelas que, pelo orgulho de si mesmas, enfrentam as dificuldades e os obstáculos, transformando os desafios de cada dia em degraus para a superação. Um problema que pode atingir mulheres de várias idades, jovens ou já na maturidade, expostas a dificuldades existenciais ou da prática do dia a dia. Dramas conjugais, dívidas, insatisfação profissional, levam ao desequilíbrio emocional. O álcool pode até parecer uma alternativa, mas a realidade é degradante. Eu passei a perder a minha dignidade, já esqueci que eu tinha um marido, que eu tinha filhos, que eu tinha mãe, me aguardando. Então eu passei realmente, o álcool era mais importante para mim do que a própria família. Numa organização em que todas as práticas e orientações são sugeridas e nunca impostas, pessoas encontram no companheirismo de um semelhante a compreensão que precisam para ganhar confiança em si mesmas e conquistar um recomeço. Bill e Bob, pseudônimos dos fundadores dos Alcoólicos Anônimos. Preservar a identidade do membro do grupo é um dos principais princípios. Estima-se que haja no mundo inteiro cerca de 2 milhões de membros. No Pará, existem aproximadamente 300 grupos de alcoólicos anônimos. Por ocultar registros de seus integrantes ou companheiros, como se tratam, não há uma estatística definida de mulheres que buscam auxílio. Mas pela experiência do grupo, acredita-se que elas sejam cerca de 17% no ar. O que acontece com a mulher é que ela, por natureza, ela é mais orgulhosa, ela é mais sensível. Então, ela dificilmente demonstra de pronto esse seu alcoolismo. Ela começa a esconder, esconder. Então, a situação vai se agravando cada vez mais. Até quando ela parte para mostrar para a sociedade que ela já está seriamente envolvida com a bebida alcoólica, ou já está praticamente sendo uma alcoólatra, já está muito longe. Então, é mais difícil a conscientização da mulher. Serenidade é o ponto de partida. Quem passa pelo alcoolismo ou tem experiências tristes vividas com amigos ou na família, precisa lembrar que é uma doença que pode ser tratada, desde que quem a tenha queira e que quem ame ajude. Sobretudo as mulheres, símbolos de ternura, de afeto. A superação é mais que a liberdade sobre o alcoolismo. Trata-se de comprovar a grandeza de quem encontra na vida o principal motivo para enfrentar as dificuldades e seguir em frente. Existe solução, sim, para o problema. E para solucionar esse problema de alcoolismo, o alcoólico exanóis não é a única opção, mas é uma grande opção. O alcoólatra é um ser doente e como doente ele precisa ser tratado. E o tratamento para a nossa doença, que é uma doença emocional, nós precisamos de muito apoio, muito carinho. Nós precisamos, porque não existe uma droga para curar o alcoolismo. Somente o amor, a compreensão, a tolerância e o respeito é capaz de nos levantar dessa situação. E os Alcoólicos Anônimos realizam, a partir desta sexta-feira, às 19h, o quarto encontro de companheiras. Amanhã haverá uma reunião pública aberta a todos no Centro Integrado de Inclusão e Cidadania, que fica na Avenida Almirante Barroso, ao lado da paróquia de Santa Cruz. Então, parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri